Galera, você quer saber qual vai ser os jogadores que vão aumentar de preço, que você tem que investir nesse momento pra conseguir ganhar muitas coins? Os jogadores essenciais pra você conseguir ganhar muitas coins com as novas DME que vai lançar nesse período de Natal? Então confere esse vídeo passo a passo. Ainda vou abrir a minha premiação da Weekend League pra você ver quem que eu tirei os perpiques nesse pacote. Então, confere aí o vídeo. Fala, galera e vêm aqui no canal, eu sou o Félix. Se você não vai clicar no canal, vai se inscrevendo agora aqui embaixo, é um simples vídeo pra vocês, significa muito pra mim. Lembrando que esse vídeo já sendo patrocinado pelo Football Team Game, um jogo fantástico para computador e telefone, que você pode jogar no primeiro link da descrição, que vai estar aqui embaixo. Só apertar o primeiro link da descrição, esse jogo você pode criar o seu time, ser um jogador, fazer muitas coisas com seus amigos online. Abrir pacotes, pegar camisa, chuteira, short, meião, abrir todos os pacotes, fazer muita coisa legal, melhorar o seu estádio, fazer muita, muita, muita coisa mesmo. Então, pegue esse jogo, primeiro link na descrição, você vai poder jogar esse jogo fantástico que veio aqui da Europa, acabou de chegar no Brasil. Então, não perde a sua chance, jogue esse jogo fantástico. Galera, como vocês sabem, eu sempre mando salve para algumas pessoas antes de começar o vídeo. Eu vou mandar salve também hoje, pra você também aparecer aqui no meu vídeo, é só você comentar aqui embaixo, fala aí com um salve desse jeito aqui e tem que ativar o sininho. Porque a primeira pessoa a comentar nos vídeos, vai aparecer no meu vídeo. Então, pensei rápido. Gostei o vídeo? Vai receber a notificação, você vai entrar no vídeo, deixa o seu like e comenta. Comenta com o Félix, mas um salve, Félix, sei lá, primeiro, aquilo que for, e você vai estar aparecendo aqui no próximo vídeo. Um salve para o Tânio e Silveira, tamo junto aí, é nóis. Um salve para o Arnaldo Júnior de Arassatuba de São Paulo, tamo junto aí, Arnaldo. Então, galera, estamos aqui no FIFA, hoje é o dia 24, hoje é a véspera de Natal, e aqui no Natal se fala Vigilha de Natal. Então, hoje você tem que saber um jogador muito importante para você poder fazer umas DMA muito boas. Muito provavelmente, ou hoje, ou amanhã, não sei se sabe bem quando, pode ser que quando saiu esse vídeo, já lançou ao menos uma DMA dessas, vai ser duas DMA muito importantes. Uma dessas pode ser que vai ser a DMA dos melhores IF. Como assim? Pode ser que a EA vai lançar uma time da semana, um time com todos os IF, que vão ser os melhores IF. Pode ser, pode ser Ronaldo, Messi, todos os melhores que serão até agora. Rashford e por aí vai. Então, para fazer essa DMA, vai ter que ter com certeza um IF. Com certeza tem que ter um IF. O que você tem que fazer? Tem que ver aqui no mercado de transferências, botar IF, botar um preço máximo, sei lá, 20 mil. E pegar os IF, tipo esse aqui, olha, El Arab, está por 20 mil, agora nesse aumento. Você pode, eu preciso dizer, rapidinho agora, você pode conseguir achar ele até por 15 mil, 12 mil. Ele tem um cara de 84 de overall, então ele é muito bom para fazer essa DMA. Porque essa DMA sempre precisa de 83, 84, 85 de overall para fazer. E um cara de 84 overall, IF, por esse preço, está muito bom. Então eu aconselho demais para vocês. O único rank com aquele jogador, assim, não vai poder fazer muito entrosamento. Então, tem que ver, tem que decidir um bom, tipo o Stindle, o 1,33, ou o Concilio também, por 19 mil. Se não, tem uns caras por um preço bem baixo, bem inferior ao normal. Sem aproveitar e investir nesses caras, porque muito provavelmente a EA vai lançar uma DMA que vai precisar de um DMA. Muito provavelmente mesmo. Pode ser que a EA também vai lançar uma DMA, onde vai no pacote, vai sair Foot Freeze, Foot Birthday, jogador da Liga Europa, jogador da Champions League, por aí vai. Pode ser que vai lançar também uma DMA que pode ser qualquer um desses jogadores. E vai ter que precisar de jogadores de overall um pouquinho alto. Na média, um jogador que vai precisar, com certeza, que o preço vai aumentar, é o Valverde. Bem, quem é o Valverde? O Valverde é o meu campeonato de Real Madrid, que todo mundo me conhece. Aqui está ele, Federico Valverde. Você agora está vendo aqui, o cara está dando um lance de 2.300. Já está um preço um pouquinho elevado. Só que eu acho que o preço vai aumentar muito, pode chegar até 5 mil, 6 mil. Então, fica de olho, compra 2, 3, 4 dele, vê como é que vai dar certo. Só que o investimento melhor que você pode fazer, é comprando um IFA, um mais IFA, claro. Mas você compra mais, você vai ganhar depois. De overall, 83 para cima, porque eu acho que com certeza o preço vai aumentar. Óbvio, se você comprar jogadores IFA de uma nacionalidade ou de uma liga famosa, como assim famosa, Série A, Premier League, Liga Espanhola, Bundesliga, Ligue 1, que é a liga francesa, você vai ter uma chance maior de conseguir ganhar mais coins. Porque são ligas que dá para linkar, dá para ter mais cruzamentos. Então, você pode ganhar muito mais coins se investir nos IFA desse preço. A gente acabou de ver aqui que o Valverde foi comprado nesse momento por 2.400, que é um preço bom para o Canal 53 do Real Madrid. E pode ser que o preço dele vai aumentar sim, porque se precisar de um time 83 de overall, com certeza o Valverde vai ser um jogador muito comprado, você vai ganhar muitas coins em cima dele. Galera, agora eu vou botar para vocês quando eu abrir minha premiação da World League. Eu abri hoje de manhã, eu gravei hoje de manhã aqui na Itália, agora são 4 da tarde aqui na Itália, nesse momento, e eu gravei hoje de manhã aqui em Roma a minha premiação da World League. Eu achei coisa boa, achei jogador de walkouts, então assiste porque vale a pena. Esse aqui vai ser o meu time, eu vou jogar próximo no World League, um time muito bom, na minha opinião. Tem o Cristiano Ronaldo aqui, tem que botar aqui um contratozinho nele. Opa! Tem o Cristiano Ronaldo, Garrincha, que eu achei ele no Icons of Baby. Muito bom, cara, fenomenal. É o Messi brasileiro com 5 estrelas que eu me. Muito bom mesmo. Delofelo, acabei de fazer ele, fiz um jogo, um gol, uma assistência, começou bem. Kanté, que eu acho que ele é o rei do meu meio campo, muito bom mesmo. Politano, que não é nada mal, eu uso ele no lado direito, porque ele é esquerdo, então eu gosto de entrar com a esqueletinha dele, um chute de efeito, e o cara é muito bom. Eu gosto de botar o Garrincha no meio, no 4, 2, 3, 1, Garrincha no meio, Politano na direita, Delofelo na esquerda, e Papai que deixa o robozão no ataque. Teo Hernandes, acabei de comprar ele hoje mesmo, porque ele é 152 mil, muito bom. Gostei demais, ele é um jogo, só que foi fenomenal. Farane, a gente está chegando com o Mendy na direita, está com 6 de entrezamento, só que quando fizer 10 jogos, a gente vai chegar a 7. Então, nada mal, 7 de entrezamento. Varane com 10, Kulibali com 10, Kulibali quer melhorar ele, quer comprar a cartilha da Europa Liga, então galera, esse aqui é o meu banco, eu tenho o Salah, o Werner, o Alexandrine, o Samaximã, o Lucas Moura, o Alan e o Promes. Um técnico é Zidane, Dianne Zidane, então galera, espero que eu vou fazer um bom resultado da Weekend League, para trazer mais prêmios, mais pacotes para vocês. Então continue aí com o vídeo da minha premiação da Weekend League. Então galera, vamos ver com o prêmio da Weekend League, é de manhãzinha cedo aqui na Itália, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver o primeiro abril de prêmio da Division Rivals, foi o quanto é que eu cheguei, vamos ver. Opa, ah, cheguei em ouro 1, quero um vídeo de pacote, pacote de ultimate, e aqui? Não, quero pegar o dinheiro, porque eu preciso muito dessas coisas para comprar o meu famoso KMT, então vamos lá? Então, Division Rivals ou ouro 1, sabia que ia chegar. Estou na Divisão 1, eu já ia avançar, foi muito bom, vamos logo abrir os prêmios da Weekend League, agora é o player pick, lembrando que essa semana tem Lewandowski, tem o Hernandez, muita gente boa. Cheguei em ouro 2 na Weekend League, por causa que tem um desconect, fiz até um vídeo falando como melhorar o desconect, o delay, aqui ó, 45 mil, pacote de tiro raro, e isso tudo. Ok, vamos ver. Opa, o primeiro player pick, e... Nossa senhora, André Silva melhor, vamos pegar ele. Fazer o que, melhor que tem, segundo player pick. Na moral, EA, me ajude. Eu tenho que conseguir achar o game bom, tenho que conseguir achar o game bom. Vamos lá. Nossa senhora, Stindle. Stindle. Tem aqui pra vocês, vamos lá, pacote de ouro, primeiro pacote. Abrir, vamos ver. Na moral, EA. Opa, vamos ver se é o walkout, e não é o walkout. Nossa, é da Champions. É holandês, é mil campista, e a do Manchester United, Van de Beek. É ele mesmo, primeiro jogo, agora. Vamos fazer a primeira, a DME, 86+, que eu já preparei aqui pra vocês. Tá aqui o time, se vocês quiserem copiar, tá aqui o time. Esse é o time que eu fiz. Vamos lá, vamos ganhar elenco, esse aqui é o time. Vamos enviar, Arthur e Talos, tá tudo bem, enviar pro clube, vamos lá. Melhoria, 86+, vamos ver quem a gente vai achar. Aqui é o walkout certeiro, 86+, tem que ser um walkout. Cara, abri. Pode ser um walkout aqui, né? Não é um walkout. É um walkout, quem é? Nossa senhora. Nossa senhora, areola. Vamos lá, vamos abrir. Na moral, Ian, um walkout, não tô pedindo muito. Walkout, walkout, walkout. Vamos ver quem é? Brasileiro! No! Ai, 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 quando eu vi o brasileiro, já pensei logo no menino Ney. Nossa senhora. Fabinho tá bom, Fabinho tá bom. Opa! Um if também, um if. 10, 10 capa, continuo. 2, vamos lá. Aqui é o walkout certeiro, então a gente já sabe o que é o walkout. Vamos ver o que vai sair. Walkout, como eu falei, vamos ver. Na moral, na moral, na moral, na moral. Belga. Goldeiro. Curto lá. Não é mal. É um cara de overall alto, só que podia ser muito melhor. Então, galera, esse aqui foi o vídeo pra você gostar desse vídeo. Não esquece, esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Football Team Game. Pelo link na descrição. É um jogo fantástico, portanto, computador e telefone. Um jogo muito bom pra se inscrever no seu time, o seu jogador, criar um time junto com seus amigos e jogar comigo também. Então, se cadastre, é grátis. Jogo completamente gratuito. O melhor jogo que veio da gringa, da Europa, pra chegar agora no Brasil. Se inscreve no seu jogo, faz o seu tutorial e você vai jogar esse jogo muito bom mesmo. Se você quiser mais vídeos de trade, de glitch, aquilo que for, comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo, se você quiser. Não esquece de comentar pra aparecer no próximo vídeo. Confere lá e se manda um salve. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.